Música Escuta o que eu vou dizer pra você Há alguns anos fazendo barulho Barulhada Barulhada A primeira mulher a defender as fiel Sabe lá o que é isso? Meu irmão Tem aí? Não né? Então importa daqui que nós estamos importando Do Rio de Janeiro pro mundo Pô Modestamente Modestamente Não foi eu que falei não Eu escutei dela Antes era do Rio de Janeiro Hoje era hora de funk Tudo na minha conta Você tá falando de pipoca Não, mas aí tá certo Tá certo Alguns falam de pipoca Mas tá falando de Marco Jordan Alguns falam De repente aí de Maradona Hoje eu tô falando De Neymar MC Katia porra Respeita, bate palma aí É verdade Deixa eu chegar lá na frente Aquele papo que eu dei pra você ali Alexandre Foi pura verdade Aquela ideia que eu comecei contigo ali Eu acho que quando a pessoa começa a julgar muito Entendeu, Fael? Quando a pessoa começa a te apontar muito E te julgar É porque você tá incomodando Quando a pessoa não incomoda O povo lixa Mas quando a pessoa incomoda O povo quer falar mal Xinga, aponta Então Eu nem vou dormir essa noite Porque ela disse que vai me pegar Ata Ata Tá dizendo por aí que seu passar vai me pegar Ata Ata Tá dizendo por aí que seu passar Mas que papo é esse? Eu não tô entendendo Que valente é essa? Não sabe o procedimento Se acha a mão no ar Se é emarrar de brava Quem é de fazer faz? Terror De qualquer chupê domina Seja inteligente Você não é o terror Ata Ata Tá dizendo por aí que seu passar vai me pegar Ata Ata Tá dizendo por aí que seu passar Só aquelas mulheres que se garantem sozinha Eu gosto de ver Vem sozinha, porra Eu gosto de ver mulher valente Eu gosto de ver mulher frouxa, não Será que tem alguma mulher que vem sozinha aí? Só aquelas mulheres também que não se garantem homem nenhum E nem abaixa a cabeça pra homem nenhum Vem sozinha, porra Vai ter o que cantar O Alexandre ele é demais, gente Ele sempre me corta Ele sempre me corta Vai com tudo, Katia Vem com tudo Vem com tudo Vem com essa aí Vem sozinha A pedido do Alexandre Vem sozinha Para de se garantir Na puta das amiguinhas Vem sozinha Vem sozinha Para de se garantir Vem sozinha Vem sozinha Para de se garantir Vou aproveitar Vou aproveitar que eu tô aqui Vou cantar Vou lançar minha musicinha nova Que eu fiz pras mercenárias Será que aquelas minas que só te dão mole Quando tá com dinheiro? Se nega no papo Se você tá duro A piranha não te olha Mostra o dinheiro Aí a piranha joga Se achando a VIP No meio da rapaziada Pega a mercenária E arrasta ela pra farra Paga Todas vai deixar ela chapada Faz ela dar pra geral E voltar a pé pra casa Paga Todas vai deixar ela chapada Faz ela dar pra geral E ralar a pé pra casa Se você tá duro A piranha não te olha Mostra o dinheiro Aí a piranha joga Se achando a VIP No meio da rapaziada Pega a mercenária E arrasta ela pra farra Paga Todas vai deixar ela chapada Faz ela dar pra geral E ralar a pé pra casa Paga Todas vai deixar ela chapada Faz ela dar pra geral E ralar a pé pra casa Oh, pra examante Eu mando assim, oh O marido é meu Quando você tiver disposição Quando tu encontrar o seu Olha que vai Mas todo mundo vai Olha só Maneirinho tá aqui O maneirinho é a favor de ex Né, gente A favor de ex Eu já não gosto de ex Não, porque eu acho o seguinte Que Ex Se fosse bom Não seria ex Seria atual Ex Ex É sempre Ex Você foi Caso antigo Eu não troco O atual Pra votar Pra isso É isso Ex É sempre Ex Você foi Caso antigo Eu não troco O atual Eu não tenho culpa Eu Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Se gabou Eu não tenho culpa Eu Eu não tenho culpa Maneirinho Eu não tenho culpa Se gabou É Olha só Olha só Tem muita gente pra cantar Então eu vou ficando por aqui Mas eu vou ficando Deixando o seguinte Ata Ata Tá dizendo por aí Que seu passar vai me pegar Ata Ata Tá dizendo por aí O fim Tá dizendo por aí Fui Posso te pedir mais uma? Posso Como é que é aquela que a mulher vai a pé pra casa o caralho Eu gostei dessa aí, pô Gostou? Aí Calma aí, peixinho Vamos só na capela Só na capelinha Mas eu vou pedir pra eles bater palma Que o bagulho é de verdade, porra Vai, Cátia Vai, Cátia Paga Todas vai deixar ela chapada Faz ela dar pra geral E ralar a pé pra casa Paga Todas vai deixar ela chapada Essa é a pica ali dentro Faz ela dar pra geral E ralar a pé pra geral E ralar a pé pra casa Se você tá duro A piranha nem te olha Mostra o dinheiro Aí a piranha joga Se achou na vida Pega a rapaziada Pega a decenária Segura aí E ralar a pé pra farra Paga Todas vai deixar ela chapada Faz ela dar pra geral E ralar a pé pra casa Paga Todas vai deixar ela chapada Faz ela dar pra geral E ralar a pé pra casa Bate palma aí Bate palma Obrigado Caralho E ralar a pé pra casa